Pare do batô, esse é o K.R.D. YouTube, o minstro do momento Ela quer afirmar o meu balão, pra sentar com o bucetão Ela sabe que nós tá taradão, tão, tão, tão Eu te levei pro batô, pra comer a tua buceta Sei que tu gosta de tu faixa preta, a treta lá na treta Sei que tu gosta de tu faixa preta, a treta lá na treta O B.L. como é tua buceta, ela pede porra na buceta Saca soca na tua buceta, ela pede porra na buceta Saca soca na tua buceta Entra zero, sei muito